O acidente já foi motivo de protesto entre os moradores do bairro Morro da Esperança, lá do norte da Ponte Estaiada. Eles interditaram a avenida em uma das cabeceiras da ponte. Os destroços foram retirados hoje. A família está indignada com a situação. Isso aqui está demais, ninguém está para não aguentar mais. Aqui tem muita criança, os carros invadindo casa, atropelando gente. Já teve muito acidente aqui e agora aconteceu isso com meu irmão. E como aconteceu já com essas pessoas, vai acontecer com mais gente porque não estão tomando atitude com isso. Foi bem aqui nesse local que o carro atingiu a criança. O impacto foi tão grande que a criança saltou por cerca de 50 metros até mais ou menos aquela esquina. O motorista fugiu do local e no momento da fuga ele ia atingindo algumas outras crianças e pessoas que estavam mais ou menos nesse local. A criança tinha apenas 9 anos de idade, o único filho homem. A mãe prefere não falar sobre o assunto. Diana, a irmã mais velha, transparece a dor da família e clama por uma solução antes que outras pessoas sejam vítimas. Isso aí vai continuar acontecendo, vai continuar acontecendo. Porque ninguém está resolvendo nada, nada. E aqui é uma área que tem muita criança, muita criança. Acontece até com os adultos, imagina com criança. Isso aí eles têm que tomar providência, tomar providência, porque não pode, não pode. E a gente quer a salitação da filmagem, que aqui tem, diz que tem filmagem. Esse carro ele nem prestou, nem prestou socorro. Saiu do jeito que ele peitou no meu irmão, deixou meu irmão bem ali. Arrastou meu irmão e fugiu. Não parou nem para prestar socorro. Assim como a família da criança, os moradores da região também reclamam da situação. Os carros passam em alta velocidade. Para evitar acidentes dessa natureza, uma tecnologia de trânsito seria mais eficaz. Assim como a família da criança, os moradores da região também reclamam da situação. Aqui precisa ter um redutor de velocidade, porque eles passam aqui, eles não respeitam ninguém. A gente às vezes está bem aqui assim, eles passam e tiram um fino, a gente está bem ali naquela calçada. Eles não respeitam ninguém. Até do alambado, se pudesse botar, precisava também, para quando eles viessem, viessem mais calmo. E se ele não vir fazer isso aqui, não fazer outro fogo aí, bota até fogo nas casas, se for possível. Tchau, tchau.